O Dia Livre de Impostos, celebrado nesta quinta-feira em Belo Horizonte e em outras cidades do estado, foi marcado por dezenas de motoristas nas filas de postos de combustíveis para abastecer o carro pagando R$ 4,85 no litro da gasolina. Eles encararam horas na fila e em alguns lugares viraram a madrugada para pegar as senhas que foram distribuídas. O abastecimento com o preço mais baixo, sem impostos, começou às 10 horas da manhã e o pagamento só podia ser feito em dinheiro. Além disso, o abastecimento era limitado a R$ 260 por carro e R$ 50 por moto. Em Belo Horizonte, o Dia Livre de Impostos é promovido pela Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte, com estabelecimentos parceiros e os descontos podem chegar até 70%. Além da gasolina, os produtos como carne, medicamentos, gás de cozinha e colchões são vendidos sem o peso dos tributos, como o Imposto sobre os Produtos Industrializados, o IPI. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, e o Imposto sobre Serviços, o ISS. No entanto, também houve quem reclamasse das falsas promoções. Em diversos açougues, clientes relataram que a única carne que contava com preços promocionais era o músculo bovino, que foi encontrado de R$ 41,99 por R$ 24,99. Porém, consumidores alegaram que este valor promocional é facilmente encontrado em diversos outros estabelecimentos de Belo Horizonte e na região metropolitana. Outros produtos também foram alvo de denúncias de falsas promoções, principalmente produtos de cosméticos e higiene, como cremes e escovas dentais, sabonetes e cremes para cuidados com cabelo. Obrigado. Obrigado.